Tô vendo a plataforma! Bora! É o nosso alto! Chegamos 1 e 2! Vão lá e se posicionem pra atracar! Chegou a hora de invadir! Todas as estações tomando o navio! Voltados! Se preparem! Fiquem em contato! Se a galera não mentiu, é entrar, limpar e desarmar o míssel! Mas e se ela mentiu? Deus não ajude! Deus ajude a gente! Fiquem preparados! Pode ser armadilha! Tudo pronto aqui! Combiado! Ao trabalho! Muito bom! É cima deles! Equipe Shadow, o míssel está nessa plataforma! Eu quero a atenção total! Tem três arqueiros por aí! Tô entrando! E aí? Tô entrando! Tô entrando! Tô entrando! Tô entrando! Shadow com um indo pra escadaria sudeste. Tão correndo na direita. Tudo limpo. Dois em cima. Limpo. A porta em cima. A gente tá indo pro deck principal. Qual o seu status? Tô embarcando no navio com o Shadow 3. Entendido. Tô indo. Homem tá indo. Claro, lançado. Eles sabem que a gente tá aqui. A gente tem que ir rápido. Equipe Shadow, avancem. Achem aquele container de uma vez. Dois copiado, indo. Vamos logo. Ele já é. Shadow 1, Ghost. Tão mandando os sinalizadores da plataforma. Qual o seu status? Ghost. Tão sinalizando pro navio. Eles vão lançar um vício. Esse é o primeiro estágio. Ainda dá tempo. Equipe Shadow. Equipe Shadow. O seu trabalho está aqui. Dois vão avançando pra assegurar. Dois vão avançando pra assegurar. Dois vão avançando pra assegurar. Dois copiado. Olha pra cima. Dois vão avançando para assegurar. Dois vão apesar. Dois vão avançando. Dois vãooura-se. Dois vão ativar. Dois vão ativar. Cuidado onde atira. Sobe! Sobe lá! Anda! Limpo! Sobe lá! Anda! Encarregado, cedo um aqui. Plataforma assegurada. Entendido. Confirma quando o objetivo for neutralizado. Onde estão os controles? Na porra do navio! Encarregado, tem um problema. O míssel está armado. Os controles estão no navio. Você tem suas ordens. Parem o lançamento. Alejandro, dá cobertura. Sobe, vem comigo. A gente vai para o navio. Eu te dou cobertura, mano. Vamos lá, sargento. Todas as estações. Estou vendo os controles do míssel. Repetindo, os controles estão na ponta de comando. Copiar. Vamos indo! Vamos indo! Toste, 01 aqui. A gente está de volta na água. Indo para a sua posição. Aqui. Se preparem que a raiva vai estar quente. Entendido. Uma vez lá, vamos avançar até a ponte. Rápido! Vamos pegar os controles e parar esse míssel, tá? Como a gente sobe? Usa roupa! Segura aí, sargento! Vamos mostrar para eles agora. Aqui é você. Os controles do míssel estão na ponta. Vamos parar o lançamento. Alejandro, continua com a cobertura da rio. A gente está manchando. Alguém. Ok. Vamos lá, vizão. Os containers são a única cobertura. Vamos lá, cuida para eles não deslagarem. Doívo. E então, cuidado. Pagado. Deluído. Cuidado com os containers. Alvo abatido. Por topo. No transeiro. A gente tem que chegar naquela porta. Todo mundo, isso está pronto para o lançamento. A que distância está na porta? Um aqui. A gente está torcendo para entrar na porta. Deve ter que ir. Carregando. Deve ter que ir até o lançamento. A gente está assado! Esplodearam a entrada da porta! Lembrem o deck e a gente explode a porta! Ripple! Espere! Os controles estão dentro! Tá, pra trás! Chegou um aqui! Vamos explodir a entrada da porta! 3, 2, 1, agora! 4, 2, 1, agora! Vem que chaco, avancem pra ponte! Vai, 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 vai! Vai pelo corredor! Tá limpo! Não morrido! Aponte a dois andares Chegou o S、 Vem aqui, vindo para o segundo tempo. Voltar! Quase o arredor, você acha que flanqueia eles? Abatido! Tudo limpo! Corredor limpo! Limpo! Granada! Filhos da puta! Vector 1, a gente está indo para a ponte de comando. Não atirem! Quebrado! Tudo limpo! Vamos entrar. Eu estou com os controles. Digitando. Funciona, porra! Funciona, porra! Merda! Não dá para desarmar. Por quê? É tarde demais! Não dá para abortar? Sim, mas a essa altura já não dá mais, pessoal. Encarregado da Gold Eagle. Shadow 1 aqui. O míssel está preparado e prestes a sair. Copiado? Ok, Shadow. Se não dá para desarmar, a gente detona. Copiado, encarregado. Espera! Sob, vá para os controles. A gente tem que fazer isso junto. A gente não tem tempo. Então vamos rápido, irmão. Entendeu? É um trabalho para dois, Sob. Estou dentro. Encarregado, estamos dentro. Qual é a ordem? Coloca o código DAO e deixe o lançamento iniciar. O que é código DAO? Detonar após o lançamento. A gente vai destruir a plataforma com o míssel. O Alejandro está lá com os Shadows. Todas as estações saiam da plataforma. Repito, saiam da plataforma. Ok. Quanto tempo ainda? Um minuto. Copiado. Vamos lá. Tá, Sob, pegue esses controles. Precisa estar no modo de diagnóstico para passar pelo login. Sob, aperta limpar e modo ao mesmo tempo. Pronto. Espera aí, o que é isso? O nome disso é tecnologia. Ok. Agora eu preciso do último dígito na linha 2, coluna 1. Oito. Negativo. Linha 2, coluna 1. Vai de novo. É C. Charlie. Perfeito. Tá indo pra Nova Orleans. Não tá mais. Alvo atualizado. Só aperta executar e pronto. Vamos ver o resultado agora, senhor. Para do show. Todas as estações, se preparem pra explosão. Estou lançando. Olhem só o tamanho dessa coisa. O ataque me pariu. Alejandro, você tá bem? Eu nunca vi uma coisa dessas, cara. Você tá bem? Afirmativo. E você? Tudo bem aqui, irmão. Encarregado da Gold Eagle. Shadow 1 aqui. Míssel e plataforma destruídos. Copiado, Shadow 1. Bom trabalho. Saiam daí e voltem pra base. Estou. Voltem. Vocês trabalharam bem. Entendido. Vamos pra base. O que que é isso? Isso é o futuro imediato. Pode parar por aí. O quê? Você me ouviu. Você tá louco? Essa é a minha base. Que base o quê? Isso aqui é uma instalação secreta considerável. Que eu gostei. E tomei. Vocês são dispensados. Obrigado pelo seu serviço. Não, não, não. Eu não recebo ordens de você. É o que a Valéria disse, não é? Isso me faz pensar o que mais eu não sei sobre a sua conexão com uma chefe do tráfico. Que merda você falou pra mim, entendeu? Você passou dos limites, Graves. Não faz isso. Não faz isso. Ninguém tem que se machucar aqui. Você tá ameaçando a gente? Soldado, eu não faço ameaças. Eu dou garantias. Então não façam isso. Vou ligar pro Shepard. O General Shepard mandou um alô. Ele me avisou que não iam gostar disso. Ele sabe disso tudo? Ele tá me colocando no comando dessa operação a partir de agora. Então não inventem de se meter e deixa que os profissionais resolvem isso. E por que a gente tá falando como se isso tudo fosse negociado? Isso não é. Tenho as minhas ordens e vocês têm as suas. Quem que cê tá pensando que é, cabrón? Meus homens tão aí! Eu acho que não. Seus homens foram... ...presos. Graves, que caralho! Tira a porra da mão de mim! Vai, Johnny! Vai de uma vez! Solta! Vai! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Merda! Você tá aí, Ghost? Isso foi um puta erro, irmão. Não precisava ser desse jeito. Filho da puta! Achem eles!